Se alguém ameaça você numa rede social, qualquer coisa, vou matar o Alexandre Garcia, tudo bem, assim, vou ficar esperando o cara aparecer, senão não é uma ameaça, é isso. Aí ele vai ser preso ou vai haver uma queixa ao Ministério Público ou à polícia no devido processo legal? Depende da persistência. É, depende da persistência. Tem o seguinte, tem o seguinte também, né, Alexandre, digamos que o seito defenda o fascismo. Ele pode, ele pode defender, da mesma forma que o Partido Comunista pode defender o comunismo. É contra a democracia. Os dois são contra a democracia. Aí você pega, acusa alguém de fascista e estigmatiza. O comunismo, o seito, quer a ditadura do proletariado, está escrito no programa, ele diz isso, mas aí não é ameaça à democracia. Esse é que é o problema. É, mas é que o nazismo vai além de uma ameaça à democracia, né? Não, veja só, agora veja só, está escrito ali que você, que não existe crime cometido com palavras, não existe, está na Constituição, não existe. Ignoram essa verdade eterna. Países como Cuba, Venezuela, você não tem crítica nenhuma a esses países, por parte dos que acham que é possível prender alguém por crime de pensamento. Não existe o crime de pensamento. Não existe. Essa é uma verdade absoluta. Não existe. Eu posso dizer o que quero e você pode retrucar, Alexandre, para mim, dizendo o contrário no mesmo tom e ponto final. É o convívio dos contrários. Como é que você acha que os jornalistas justificam isso? É isso aí, não sabemos.